E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lunação Esoterismo nesse sábado. Eu sou o Leandro, estamos aqui para as nossas mensagens espirituais dessa vez, trabalhando com três oráculos na mesa. A gente está vendo aí uma mesa bem colorida, né, porque são três oráculos que eu estou utilizando aqui. Nós temos cartas do caminho sagrado, tarô zen e baralho da voz cigana, tá? E eu já deixei tudo organizadinho para a gente poder começar, porque daria um certo trabalho arrumar tudo bonitinho dessa forma aí, embaralhando tudo e cortando e colocando carta. Então, eu optei por já começar com a mesa organizadinha assim para vocês, até para facilitar aqui o visual, tá? Então, você vai escolher um dos três montes. Aqui na esquerda a gente tem uma pedra sodalita, no centro é um quartzo fumê e na direita é uma pedra sol. E em cada monte a gente tem uma carta do caminho sagrado, que é a verde, aí aqui na esquerda essa mais colorida é a do tarô zen e a rosa é a do baralho da voz cigana, tá? Então, você escolhe um dos três montes e aí você vai ganhar três cartas, uma de cada oráculo, para te passar mensagens espirituais, orientações de vida nesse momento, tá? Para você entender melhor, de repente saber que atitude considerar, perceber mais da energia que está à sua volta. Isso é sempre muito legal, principalmente para as pessoas que se sentem meio bloqueadas com a sua espiritualidade, com a sua intuição. Os oráculos sempre nos ajudam nesse aspecto, né? Então, escolhe aí. Sodalita, quartzo fumê ou pedra sol, enquanto você está escolhendo. Para quem ainda não se inscreveu no canal, faz a inscrição, ativa as notificações para participar com a gente. Você só tem a ganhar, né? Sempre no dia a dia, aqui, recebendo as notificações dos novos vídeos, ganhando mais mensagens de cartas, tratando aí de assuntos diversos, tá? E na descrição eu sempre deixo algumas informações também. Vou deixar, inclusive, o tempo de leitura, o tempo de início da leitura de cada monte, tá? Então, se você escolheu o da esquerda, é pelo qual a gente começa. Se você escolher o do centro ou da direita, você pode consultar aqui na descrição do vídeo o tempo no qual vai começar a sua leitura. E se você quiser avançar, vai direto lá, beleza? Então, vamos nessa. Vou começar com as cartas da esquerda, passando as do centro e da direita ali para cima, justamente para que tenhamos aqui o espaço para trabalhar na mesa com as três cartas. E como são três oráculos diferentes, tá? Pode ser que uma carta combine com a outra para a gente somar mensagens, ou não, tá? Podem ser mensagens independentes também, tá? Vamos ver o que que acontece aí para você que escolheu, então, o monte da esquerda com a sua dalita. No baralho da voz cigana, você tem o navio. No tarô zen, você tem o criador. E nas cartas do caminho sagrado, você tem o auto-sacrifício, tá? Então, a carta do navio aponta novos horizontes na sua vida, momento de mudanças, de olhar para frente, de esquecer um pouco as coisas do passado, tá? Isso é o que a sua espiritualidade te sugere. Esquecer um pouco o passado, deixar o passado no seu devido lugar, olhar para frente, levantar a cabeça e ver para onde a sua vida vai a partir de agora, para você encarar mudanças e aproveitá-las da melhor forma, tá? O criador te traz o quê? Criatividade, né? É você pensando como inovar, o que fazer de novo, o que fazer de diferente, como incrementar a sua vida, né? Como mudar a sua rotina, qual nova atividade você pode buscar, um novo hobby, né? Qualquer processo de mudança que envolva a sua criatividade faz todo sentido aí para você agora, para lidar com mudanças, para promover mudanças, para buscar um novo estilo de vida, de repente, tá? Tudo isso está envolvido aí. E a gente tem aqui nas cartas do caminho sagrado a ideia para você do auto-sacrifício. Vale a palavrinha que vem aqui embaixo, ó. Auto-sacrifício, o que quer dizer isso? De alguma forma vai combinar com o que a gente está mostrando aqui. Processos de mudanças, deixar o passado no seu devido lugar, esquecer certas situações, se privar de algumas coisas. Isso é auto-sacrifício para você alcançar coisas novas, para você conquistar coisas novas, né? A gente tem que saber perder de um lado para ganhar do outro. E essa é a ideia do auto-sacrifício aqui para você. Não queira viver no apego, com tudo nas suas mãos, sem abrir mão de nada, porque assim você não abre espaço para coisas novas na sua vida e você precisa justamente de coisas novas agora. Você tem o navio, você tem as mudanças, você tem o criador, a criatividade, processos criativos, situações diferentes, incrementar, buscar um novo hobby, uma nova atividade, né? Levantar a cabeça, olhar para frente e ver o que a vida tem para te trazer a partir de agora. E aí o auto-sacrifício envolve justamente o desapego, deixar certas coisas para trás para você caminhar no presente e construindo o seu futuro. O passado já foi, então a gente entende dessa maneira aí para você, beleza? Então essas são as suas ideias aqui, essa é a sua mensagem espiritual. Agora a gente coloca aqui o monte central, que estava com o quarto sufumê. Vamos lá então. Para quem escolheu o monte central, pode acompanhar o tempo de início do vídeo para essa leitura aí na descrição, tá? Então se você avançou um pouquinho, já chegou até aqui. Chegou a sua vez agora. Vamos ver as cartas que aparecem aí para você. O homem com cavalo preto, adiamento e pontos de vista, opções. Essas são as ideias aqui para você. O homem com cavalo preto fala de pessoas mal intencionadas, de repente, à sua volta. Propostas que não são legais, alguém que queira se aproveitar, alguém que está de olho na sua energia, né? Que de repente vai te dar uma sugada, quer uma fatia do seu bolo, sabe? Esse tipo de ideias, puxada de tapete, mas intenções, homem com cavalo preto, isso mostra a necessidade de cuidado com quem estamos lidando, né? Não confiar em todo mundo, não entrar de cabeça em certas situações, pesquisar mais a fundo, né? As intenções das pessoas, saber com quem você está lidando. Em função dessa energia, né? De repente, intenções que são complicadas, pessoas difíceis que estão perto de você ou que tentam se aproximar, aí a gente tem o adiamento também, como uma orientação aqui para você. Certas coisas deixar para depois. Por que adiamento? Por que deixar para depois? Porque se você está com essa energia aqui te morcegando, né? Então, é uma grande chance de o que você for fazer dar errado porque tem alguém com o zoião ali, né? Então, pode não ser o momento de agir. Deixar para depois, baixar a poeira. De repente, esse alguém que está aí te marcando, né? Na sombra, acaba esquecendo um pouco, né? Vai procurar outro para morcegar, sabe? Então, assim, adiamento é deixar certas coisas para depois porque talvez a energia não seja favorável para você colocar algo em prática agora. em função dessas circunstâncias aqui, de más intenções, de pessoas aproveitadoras, de mal-olhado, de olho gordo, enfim, desse homem do cavalo preto aí, tá? Situações que nos cercam, que não são legais para nós. Então, vale a pena ter calma, adiamento, deixar algumas coisas para depois para a gente não acabar colocando a perder aquilo que a gente quer fazer, né? Em função de uma energia que não vai nos impulsionar no momento em que está presente aí, né? Vimos. E aí a gente tem também aqui nas cartas do caminho sagrado pontos de vista, opções para você. Então, isso daqui não vai conectar muito com essas duas cartas, tá? É uma mensagem mais independente, mas também vale muito para você. Por quê? Mostra que tudo na vida depende da maneira como você enxerga, tá? São pontos de vista. Então, depende de onde você vai focar a sua energia. Ah, está ruim, está tudo horrível, não sei o quê. Será que não tem nada de positivo para você considerar? Não tem nada de positivo no que você possa se apoiar para você alimentar a sua própria energia com coisas boas, com ideias boas? São pontos de vista, gente. Às vezes a gente precisa mudar a forma de enxergar o que acontece, porque isso vai determinar a forma como a gente se sente. Isso é você se cuidando. E se você não se cuidar, não espere que alguém cuide de você, tá? Tem que partir de nós mesmos antes de qualquer coisa, tá? Opções. Pontos de vista, opções. Ou seja, você tem opções também. De repente, essa palavrinha aqui, opções, mostra um leque na sua mão. Não dá para fazer uma coisa só. Pode ter outra para fazer, né? Depende de você se disponibilizar, de repente, a enxergar, a abrir um pouco a mente, considerar outras possibilidades, outras situações. Às vezes a gente tem uma ideia fixa, a gente quer forçar numa coisa só, numa situação só. Não, é isso que eu quero, né? Isso aqui tem que dar certo. E a gente é teimoso nesse aspecto, tá? E a gente acaba não enxergando, de repente, oportunidades. Porque aí a gente tem opções e não visualiza, tá? Mais uma vez, os pontos de vista. No que a gente está focando, né? Cuida da sua própria energia, tá? Essa carta traz bastante dessa ideia para você. Então, homem com cavalo preto, adiamento, pontos de vista, opções. Comunicamos aqui situações importantes para você. E agora a gente vai lá para o último monte, então. Que ficou aguardando, que estava à direita inicialmente, no vídeo. Tirando a pedrinha sol. Mais uma vez, esse tempo está informado na descrição para quem escolheu o monte da direita, né? E preferiu avançar o vídeo. Então, vamos às suas cartas para a gente fechar aqui. O que a gente vai ter para você? A lua, estresse e procura, encontro. Então, vamos lá. A lua mostra a importância de você cuidar do seu emocional, né? Equilíbrio, tá? Para viver. Não ir com muita intensidade, com muita sede ao pote, de cabeça nas coisas, né? Porque aí a gente acaba experimentando tudo num grau muito elevado, muito intenso, né? O nosso emocional está sempre à frente. Isso mexe muito com a gente, tá? Então, a lua mostra, de repente, esse lado mais emotivo seu em evidência. E você precisa ter um certo controle sobre isso. Porque a gente, com essa emoção sempre à frente, a gente tende a experimentar muito intensamente tudo. E aí tem gente que fala, ah, mas eu sou intenso mesmo. Assim que é bom. Só que aí as dores também são intensas. Os sofrimentos também são intensos. As contrariedades também são intensas. E aí a gente acontece o quê? Se desequilibra, tá? Então, tem que saber. Tudo na vida é a dose, né? A diferença entre o remédio e o veneno consiste na dose. Então, cuidado com essa intensidade, né? Eu gosto de intensidade. Coisas boas e intensas são muito boas. Mas coisas ruins e intensas são muito ruins, tá? E quando a gente vai de cabeça em tudo, a gente quer ser sempre intenso, a gente tende a experimentar tanto o céu quanto o inferno, né? Então, a lua pede para você ter esse equilíbrio emocional, né? Controlar mais das suas emoções. Até porque, olha só, aqui no Tarot Zen veio a palavra do estresse. Você ter cuidado com o estresse, né? Então, a intensidade pode te levar a esse estresse, né? A querer experimentar muito de tudo, você esgota a sua energia e aí você se estressa. E o estresse afeta a nossa vida inteira, né? Como um todo. A saúde vai embora. A gente dorme mal, é dor de cabeça, é gastrite, é isso, é aquilo. É problema de pele que aparece, né? Coceira, alergia, enfim, estresse bagunça tudo, tá? Bagunça metabolismo, gera ansiedade, pode virar depressão se isso se prolonga, enfim. Então, cuidado com o estresse, tira o pé do acelerador, maior controle da emoção, né? Cuidado com a dose na intensidade, justamente para você não cair nessa cilada aqui do estresse, né? Tem que se cuidar nesse sentido. E a gente tem também aqui nas cartas do caminho sagrado a mensagem da procura e o encontro para você. O que significa isso? Que tudo o que você deseja conseguir, você pode, né? O que você deseja alcançar, você pode alcançar, mas depende de atitude. Em outras palavras, é isso, né? Você não vai encontrar sem procurar, tá? Então, aquilo que você quer precisa ser providenciado por você. Mesmo uma questão espiritual aqui, já que são mensagens espirituais. A espiritualidade, não basta a gente saber que existe, depende das conexões que você estabelece. Qual a sua postura espiritual? Você é uma pessoa que se dedica momentos à espiritualidade? Que tem uma prática, que faz orações, que acende uma vela, faz um banho de ervas, por exemplo? Ou você só espera tudo acontecer, tá? Se você só esperar tudo acontecer, você não vai encontrar nada. Por quê? Você não está procurando por isso. Você não está agindo adequadamente, tá? Então, essa mensagem aqui mostra que nesse momento da sua vida, as coisas dependem de procura para haver encontro. Ou seja, é a gente se posicionar com aquilo que a gente quer para receber o que a gente quer, tá? Então, como eu dei o exemplo aqui da própria espiritualidade. Tem gente que só espera o auxílio espiritual, mas não faz uma... Não dedica um momento à espiritualidade, né? Uma simples vela acesa, uma reza, uma oração, tá? Um banho de ervas, enfim, qualquer coisa, né? Do mais simples ao, de repente, ao mais elaborado, como uma firmeza, uma oferenda, tá? Todas essas coisas são importantes, porque a gente está trocando energia. E tudo na vida funciona nessa base da troca, tá? Então, é isso, gente. Aí estão as nossas mensagens espirituais. Finalizo por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Um excelente final de semana, um abraço e até a próxima.